Vou falar sobre uma lanchonete de um restaurante aqui de Maringá que tem muitos das antigas aí que vai lembrar. Você lembra da lanchonete no vagão de trem? Você lembra? Você tá velho também, não é? Vamos matar a saudade dessa? No Maringá Histórica! Muitas lanchonetes e restaurantes marcaram época na cidade, seja pela sua gastronomia ou pelo ambiente em si. Este foi o caso da lanchonete Ngá, que ficava bem aqui, na Avenida Tiradentes, esquina com a Avenida São Paulo. Quer saber por que ela se diferenciava? Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica! Muitos restaurantes fizeram ou ainda fazem parte da história de diversas pessoas em nossa cidade. Temos aqueles que participaram das transformações sociais e urbanas e que, impressionantemente, sobreviveram com o passar das décadas. São ambientes de grande efervescência cultural, onde muitos eventos aconteceram e, sem dúvidas, estão registrados na memória dos antigos moradores. Mas, e quanto aos cheiros, às sensações e o acolhimento desses locais? Restaurante Monte Líbano, Bar Colúmbia, Churrascaria Chopin, Restaurante Império, Galeto Sulino, Restaurante Domênico, Casarão, Sal e Limão, Pilequinho, enfim. São muitos os estabelecimentos que fazem parte da história de Maringá. Mas um deles vale destaque, pois criou a sua identidade a partir de uma arquitetura bastante peculiar. Esta lanchonete teve como inspiração a locomotiva de prefixo número 608, a Maria Fumaça, que foi transferida após doação para a Prefeitura do pátio de manobras ferroviárias que ficava na Avenida Tamandaré até o interior do Parque do Engar. Isso se deu lá no início de 1973. Hoje a Maria Fumaça é tombada como patrimônio histórico do município, pois foi com ela que a estação ferroviária da cidade foi inaugurada em janeiro de 1954. Bem, mas voltando a este estabelecimento, ele foi instalado na Avenida Tiradentes, esquina com a Avenida São Paulo. Abriu as portas como Lanchonete Vagão no início dos anos 1970. Mais tarde, em junho de 1977, foi reinaugurado com outro nome, Lanchonete em Gá. Sob direção dos irmãos Emílio e Antônio Duenha Lobato, o empreendimento tinha dois vagões da antiga Ferrovia Paulista S.A., a Fepasa. Eles serviam como atrativo e também apoio para atender aos seus clientes. O comércio gastronômico dos irmãos Lobato, caracterizado pela imprensa da época como restaurante, lanchonete e boite, algo que chamaríamos décadas mais tarde como barzinhos, operou em um terreno com 1.080 metros quadrados, onde havia estacionamento, padaria e lanches rápidos, bem como uma adega de vinhos. Segundo clientes da época, a Lanchonete em Gá era um ambiente muito animado, regado a boa comida, bebidas estupidamente geladas e excelente música. Não se sabe ao certo até quando este estabelecimento funcionou, mas o fato é que marcou a memória das pessoas que viveram aquela época. Você se lembra da Lanchonete em Gá, que ficava bem aqui na Avenida São Paulo, esquina com a Avenida Tiradentes? Aproveite também e conte para nós qual restaurante marcou a sua vida. Deixe aqui nos comentários. E não esqueça de se inscrever e compartilhar este vídeo com seus amigos. Manda naquele grupo da família. Eu tenho certeza que alguém vai se lembrar das memórias aqui contadas. E você já sabe. A história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima. Que legal, matando saudade. Eu não fui, primeiro que eu não tinha nem nascido, né, na época desse restaurante no Vagão, mas quem me contou histórias falando desse restaurante foi o finado Ari Bueno de Godói. Verdelírio Barbosa também me falou desse restaurante. E tem muitos que estão me assistindo aí que já comeu um lanche lá, tomou um pilequinho lá, tomou a cerveja, tomou um refrigerante, comeu alguma coisa lá. Que legal. O Miguel Fernando falou da gente lembrar de alguns bares que marcaram a sua vida aí. Fala pra mim, que bar que marcou a sua vida aí? Eu lembro de vários. O bar do Ponce, que eu vou lá até hoje. O CBT... Oh, garrafão! Lembrei do C, garrafão! CBT, que fica ali, ó, na Avenida Brasil, ali indo pro Maringá Velho. Bar do Rafa, pra nós comer o Mocotó. E muitos outros aqui em Maringá. Ali perto da rada, onde eu trabalhava, tinha o Bar do Niso também. Né, Paulo? Um abraço! Muitos bares que realmente as pessoas vão lembrando aí. Muitos já fecharam, muitos continuam, mas a tradição e o bom atendimento sempre vai prevalecer. Deixa eu falar com a molecada, com a meninada, que tem figurinha sobrando aí. Tem figurinha aí, já preencheu o seu álbum? Sobrou muita figurinha repetida? Vem comigo, vamos doar! Isso, nós estamos com a nossa urna aqui na televisão, pra você doar, você traz aqui. E eu quero dar uma alô pra molecada, que nós estamos com as urnas nos colégios também. Vocês levam lá pra doar, que depois nós vamos entregar pra molecadinha, que não tem condição de fazer o seu álbum, com a tua figurinha, ele vai terminar de montar. Vamos! Vocês vão ajudar? E eu vou buscar aí a figurinha no colégio de vocês. Nós temos urna lá no Colégio Dom Bosco, no Colégio Nobel, no Objetivo, no Colégio Adventista, Colégio Santa Cruz também tem uma urna lá, a molecada do Marista. Tchau, 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 tchau.